Pelo menos nove pessoas morreram nas últimas horas por causa das inundações e enchentes provocadas pelas fortes chuvas que caíram na ilha de Mallorca, na Espanha. O leste da ilha foi o mais afetado, principalmente a cidade de San Lorenzo de Carassá, onde morreram quatro das vítimas após uma enxurrada. As autoridades também estão em busca de pelo menos nove pessoas que estavam em situação de perigo e 300 agentes dos serviços de emergência foram mobilizados. Além dos mortos e desaparecidos, há muitos feridos, mas não há um número confirmado pelas autoridades. Muitas pessoas tiveram que passar a noite em um ginásio na cidade de Manacor porque não conseguiram chegar em casa ou porque a água invadiu os imóveis. De acordo com as autoridades, nove estradas da zona leste da ilha estão fechadas por causa das inundações. Caíram até 232 litros de água por metro quadrado na tarde desta terça-feira na região de San Lorenzo, em apenas duas horas. As autoridades pediram a todos os moradores que permaneçam em suas casas e informaram que as aulas nas escolas foram suspensas.